Então vou cantar a bola assim, ó Essa novinha me pegou Como é lá meu lucro eu gosto Vai pro salão fazer cabelo Vai pro shopping comprar sapato Eu sou o homem mais feliz No nome da mulher mais importante Você merece quando o dinheiro O pronta é grande em diamante Eu progredo de fazer A novinha mais feliz Quando fizer 15 anos Vai ganhar uma roda bis Eu nunca quero ver Ninguém te fazer sofrer Não acredite em ninguém nesse mundo Eu tenho sonho com o homem que ama você Quando arrumar um namorado Pode cantar comigo Tem que ser coisa séria Assumir um compromisso Com você eu faço tudo E como eu nunca fiz O que é que o pai não faz Pra ver a filha feliz O que é que o pai não faz Pra ver a filha feliz O que é que o pai não faz Segura A benção, beijou no coração ao jogador Gilberto Araí, te amo Quem é o que é que o pai não faz O que é que o pai não faz O que é que o pai não faz